Música 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 vai ficar um legado, segunda-feira no IW que é bom estarmos vendo esse putinho também aqui é top de linha tá bom, vamos se organizar para dançar além do forró estar aqui, daqui a pouquinho ele vai fazer a sua participação no encerramento com o nosso amigo Maxwell do Acordeoners tem muita gente, vamos adiantar o processo aqui primeiro, vou chamar o Zé Galeiro, depois o Severo que o Severo aqui, rapaz, vai viajar a gente divide aqui para ficar todo mundo feliz a partir das 6 horas da noite de hoje vai estar no canal do Ednei Silva a beleza do sertão tá com mais de 28 mil inscritos 29 mil no YouTube é, no YouTube não também, no Instagram e no YouTube também é, estourou, já vai, daqui a pouco está em 30 mil inscritos lá, viu, uma seta a galera, rapaz, olha pessoas do Rio de Janeiro já estevam aqui de São Paulo, do Ceará do Pernambuco e outros estados aqui do nosso Brasil, 27 estados no geral, várias pessoas vieram ver esse projeto de perto porque é simples, já diz assim cultura na praça então aqui eu sempre falo é semi-amador, é amador, é profissional enfim, a gente dá oportunidade para que cada um mostre porque às vezes as pessoas não tem oportunidade de pegar o microfone para cantar em algum setor só canta ali se for profissional se for um cara que, né tenha conhecimento e for bom não vai chegar, por exemplo eu trabalho aqui numa saldeirinha na questão do som lá, final de semana aí meu irmão Toro e o Maxwell que é o dono do estabelecimento lá não vai colocar qualquer um para tocar lá lógico, né lá é diferente mas aqui não às vezes o cara aí, Dene Silva vai para o banheiro e fica cantando no banheiro, que nem aquele aquele coroa eu dei chance a ele aí meu amigo, não teve jeito ele canta no banheiro, canta na sala canta na cozinha, canta na camarinha aí não teve jeito não tem jeito não tem jeito você pode procurar outro destino em profissional porque quando cantou, meu irmão você não vai dar então gente, a gente tem que falar isso para nos contrair, né mas isso aqui é como é que eu falo é a pura a pura música nordestina brasileira é aqui nessa tenda e ele só funciona às segundas-feiras ou terça ou qualquer outro dia agora, porém quando tem feira livre é na piraca né porque quando acontece feriado se for na sexta aí não tem como é terça, enfim eu sempre divulgo na rádio eu tenho feriado na segunda quando acontece na terceira a gente sempre divulga para as pessoas não vir de outra cidade e perder a viagem se perder só vem para o forró muitas pessoas vêm resolver só um compromisso mas vem para o forró acostumou isso aqui é uma terapia psicológica para o coração para a sua alma enfim é uma verdadeira academia né é isso aí então chega de conversa chega para casa a galera do forró servais só ficou doido vamos fazer o forró eu quero oferecer também a servais o pessoal o meu cabelo já começa pra piano mas a safona ainda não desafinou a minha voz eu sereparo e eu cantando é a mesma voz de quando meu reinado começou com você essa velha Música 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 Música